Um adolescente de 17 anos foi assassinado com dois tiros na cabeça e o comparto de 15 foi baleado a um andar de moto no território inimigo. Minha gente, foi tiro pra tudo quanto é lado. Os resultados dessa guerra urbana sentida pelos moradores, você vai ver aqui. Aqui não, ó. Aqui na tela. O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui em Sobradinho 2 agora, na AR12. Local onde um adolescente de 17 anos acabou sendo alvejado com dois tiros na cabeça, foi socorrido até o hospital, mas acabou morrendo. O adolescente de 15 anos que estava com ele ficou ferido na perna e também está no hospital. O crime foi por volta das 11 horas da noite. Os moradores aqui da AR12 ficaram assustados com a quantidade de tiros que eles ouviram. Foram vários disparos. Quando eles saíram para suas casas, viram o adolescente caído ao chão, já agonizando. Alguns moradores ligaram para o corpo de bombeiros, que chegou e prestou os primeiros socorros. Liga aí, pô. Já liguei, mas até agora nada, pô. Foi mais de 10, meu. Suíte demais, velho. Já era. Ele foi encaminhado até o hospital aqui de Sobradinho, em um estado gravíssimo. Só que ele acabou morrendo. O que intriga a polícia é que este adolescente de 17 anos estava na companhia de um menor de 15. E esse adolescente de 15 chegou sozinho no hospital. Os dois menores estariam em uma moto, porque a gente vê que tem vários pedaços de moto espalhados aqui próximo ao local onde o adolescente de 17 anos caiu. E também tem um capacete. Só que essa moto sumiu do local do crime. Alguns moradores teriam visto um rapaz levantando essa moto e indo embora. Ao que tudo indica, os dois adolescentes foram baleados. Primeiro, neste lugar aqui, a polícia civil já fez uma identificação para que os peritos possam recolher essas cápsulas aqui de pistola que ficaram no chão. E a gente vê também pequenas marcas de sangue por aqui. Só que o adolescente de 17 anos acabou caindo, quase desfalecendo, agonizando, alguns metros ali na frente. O capacete que ele poderia estar usando ficou no local, assim como um pé do chinelo dele. A polícia civil agora vai investigar esse crime para chegar até a autoria deste assassinato e dessa tentativa de homicídio. Nada está descartado, nem mesmo a possibilidade desses dois menores estarem armados no momento em que foram surpreendidos pelo assassino. Já que existe uma guerra entre os moradores da R-12, aqui, local onde tudo aconteceu, com os moradores da R-17. Tudo indica que eles estavam passando por aqui quando acabaram sendo surpreendidos aí pelo seu desafeto. DF, alerta, falou. Está falado. DF, alerta, falou.